Opa! E aí, gente? Então, trazer mais vídeo do meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Miguel. E o vídeo de hoje é um vídeo bem especial que eu queria trazer pra vocês. Eu prometi, no meu último vídeo, se batesse 10 likes, eu ia estar respondendo inscritos. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Um vídeo bem demorado pra fazer. Mano, vai deixando aquele só like e se inscrevendo no canal. E vai lá no canal do Luquinha, mano. O nome dele é Luques Memes. Eu fiz um banner lá, top. Vai lá ver. E fica olhando... Olha os vídeos deles, que são muito top. Ele tomou 3 strikes ultimamente. Então, vai lá ajudar ele, mano. O cara é muito bom. O cara postou muito vídeo e já tá com muito inscrito. Então, vai lá. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um... É um vídeo que eu queria fazer demais. Que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Então, bora se inscrevendo no canal, deixando aquele seu like. E bora lá! Eu virei vendedor de canela. Não vendo manjericão. Eu só vendo canela, yeah. Eu virei vendedor de canela. Não vendo manjericão. Só vendo canela. Eu vendo só canela, yeah. Pessoal, então. Começando aqui o vídeo. Eu tinha comentado aqui no meu vídeo. Falando assim. Pessoal, fazem perguntas. Perguntando sobre mim. Pessoal, então. Depois que eu fiz esse comentário. O Tales comentou no meu vídeo. E ele comentou bem assim. O que você gostava. Mas hoje odeia. Sendo bem sincero. Eu acho que eu gostava. Mas hoje odeio. Free Fire. E eu acho que sushi. Eu vou... Sushi, é. Eu gostava de sushi. Mas hoje eu não gosto mais. Vamos lá, então. O próximo comentário do Lucas Memes. Um parceiro meu. Um amigão meu. O Luquinha. Vale aí, inscreva-se no canal dele. O canal dele é muito foda. De memes. Então, o comentário dele foi assim. Comentário pro vídeo. O que você mais gostou. Que eu já fiz. Pra você. Ou mudei na sua vida. Mano. Eu acho que mudar na minha vida. Nada. Mas você me ajudou também com o canal. Compartilhou também o canal. Nossa. Me ajudou muito com o canal. Me deu skin. Farnight. E é isso, velho. Muito obrigado pela ajuda. Tudo que me deu. Tá. Mano. O Luquinha comentou demais. Olha isso. Olha o quanto comentário ele fez. Tipo, ele comentou. Como o meu vídeo ficou bom. Perguntando como é que eu não tomei copyright. Como ensinar a fazer a intro. Mas obrigado. Porque. Eu não vou alicerar aqui. E eu quero agradecer demais ele. Porque ele comentou muito no meu vídeo. Obrigado. O próximo comentário. É um cara que chegou no canal. Muito legal. Ele. Parece. Meio legal. É o Macimos. Ele comentou assim. Falei cara. Gostei bastante do seu vídeo. Tem umas perguntas. Para você. Faça um vídeo respondendo. Por acaso. Faça um vídeo respondendo aos inscritos. Espero que não pareça. Interrogatório. JK. Então. As perguntas. As perguntas é. Qual jogo você mais gosta? Eu acho que o jogo que eu mais to gostando. É o VRChat. É. Acho que é o jogo que eu mais to jogando. E Fortnite. Com certeza. Qual os youtubers que você se inspira? Eu me inspiro no Digo. Que é um youtuber de canal de opinião. Eu gosto. Eu gosto. Né. Do Golart. Mas eu não me inspiro nele. Eu me inspiro também no João Caetano. Só que eu não vou postar vlog. Mas eu me inspiro nele. Como ele. Levou a família dele. A riqueza. Entre aspas. Né. Qual estilo de música você mais gosta? Eu acho que estilo de música. Eu não sei muito bem. De pensar. Eu acho que o estilo de música que eu mais gosto. É tipo eletrônico. É. É eletrônico. Pra mim é eletrônico. Beleza. Esse foi o comentário do Massimus. Agora o próximo comentário. É do Carlos Machinic. CD Minecraft. CD Minecraft. CD do Minecraft. Mentira no verão. Vamos jogar Minecraft. Vamos jogar Minecraft. Vamos jogar Minecraft. Vamos jogar. É. Cadê no meu pé. Mano. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano. Durou muito tempo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o quanto eu aditei. Caralho. Olha isso. É muita coisa. E tipo. Olha quanta imagem. Olha isso. Tudo isso daqui. É de imagem que eu usei no vídeo. Não. Tudo isso aqui não. Esse aqui. Tudo que eu usei no vídeo. Então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor. Deixa o like. Compartilha. Que durou muito tempo. Eu fazer esse vídeo. E obrigado pelo feedback. Eu espero que esse vídeo também tenha 10 likes. Porque. Mano. Eu estou adorando fazer vídeo assim. De engraçado. E esse final de vídeo. Ficou top. E. Claro que não. Que eu estou enrolando aqui. Para ter. Mais minutos de vídeo. Óbvio que não. Né Thales. Né. Né. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa. Isso aqui é tudo brincadeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma gostaria do aquele seu like. Se inscrevendo no canal. E falou. De novo. Eu vou chopar de novo. Eu vou matar também de novo. Me tirar no varão. Vamos jogar Manicred. Ei. Vamos jogar Manicred. Ei. Vamos jogar Manicred. Ei. Vamos jogar Manicred. Eu. Construir casinha. Eu. Matar galinha. Eu. Construir casinha. Eu. Matar galinha. Eu. Vamos.